Olá, eu sou Catarina Estouco, nutricionista funcional e especialista em saúde da menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje eu quero conversar com vocês, dar umas dicas aí sobre índice glicêmico. O verão está chegando e aí dá aquele desespero, aí agora, o que eu faço para emagrecer. E o índice glicêmico, a regulação da nossa alimentação, desde o acordar e até o dormir, vai ajudar demais aí a vocês terem um equilíbrio no comer, naquela ansiosidade, naquela fome que dá, que eu acordo de manhã e vou com fome, vou dormir com fome. Então, fazendo algumas dicas aí que eu vou passar para vocês, já vai dar uma ajudada aí para vocês começarem. Mulherada, na menopausa, já emagrecer aí nesse verão que está chegando. Então, quando a gente pensa lá na menopausa, o que acontece? Nós temos uma queda hormonal e essa queda hormonal, um dos sintomas que aparece é a vontade de comer. A gente fica com muito mais fome e principalmente pelos carboidratos. É o pão, o amasso, o doce, o açúcar, o bolacha, o biscoito, é o que mais a gente quer. E isso tudo vai fazendo uma desregulação hormonal no nosso corpo. A nossa serotonina vai desregulando serotonina, vai desregulando melatonina, neurotransmissores vai alterando. Eu vou aumentando também um aumento maior de bactérias ruins lá no meu intestino. E aí a nossa serotonina cai mais ainda, porque a nossa serotonina é dependente desse ambiente bacteriano saudável. E se eu estou numa dieta, comendo coisas erradas, eu vou ter uma desregulação e vai virando um ciclo vicioso. Com essa desregulação de hormônios e neurotransmissores, eu vou tendo mais vontade de comer. E com isso, o que começa a aparecer? A gordura. Então, a gordura começa a brotar com uma intensidade muito rápida. Aí vem aquela gordura, sabe? A região preferida, abdômen, a barriga, o barrigão, aquelas dobras que começam a aparecer. E aí, principalmente na região abdominal. E o que eu preciso fazer? Assim, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira atitude que eu tenho que tomar para sair desse ciclo? Mudar a minha alimentação. Melhorar tudo isso. Então, nós mulheres, na menopausa, nós temos principalmente mais vontade de comer carboidratos por conta dessa queda hormonal que está acontecendo. E aí é sobre isso que nós vamos conversar no nosso dia a dia e como que a gente pode estar melhorando. Uma das estratégias é melhorar o índice glicêmico da nossa alimentação. Então, se eu quero emagrecer, se eu quero melhorar a minha saciedade, se eu quero ter mais controle do que eu estou comendo no meu dia a dia, é melhorar estratégias, desde eu acordar até eu dormir, com o índice glicêmico baixo. O que é esse índice glicêmico? É a velocidade do alimento que eu estou comendo que chega na minha corrente sanguínea. Nós vamos ter alimentos que vão chegar devagar e tem alimentos que vão chegar muito rápido. Quando eu estou comendo carboidratos, vários carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, eles vão ter uma velocidade de glicose muito maior. Todo carboidrato que nós comemos, seja todas as frutas, todos os legumes, pão, massa, doce, bolos, biscoito, açúcar, sucos de frutas, batatas, arroz, tudo isso é carboidrato. E esse carboidrato, ele tem uma função de nos dar energia. Mas ele vai ter uma... Aí nós temos desses carboidratos, carboidratos bons e carboidratos ruins, que vai ter uma liberação, vai chegar muito em carboidratos que vão chegar muito rápido na minha corrente sanguínea e carboidratos que chegam mais devagar. Então, se nós pararmos para pensar na nossa alimentação do dia a dia, a nossa alimentação tem uma proporção maior de carboidrato e menos proteína. Nós precisamos inverter isso. Por quê? Quando eu como um carboidrato, vamos supor que eu comi lá o pão, uma massa, um bolo, um biscoito de manhã, eu vou estar estimulando todo o carboidrato, ele vai chegar a glicose na minha corrente sanguínea. Se chegar a glicose na minha corrente sanguínea muito rápida, eu vou ter mais fome, vou ficar mais ansiosa. É como se eu estivesse descendo uma ladeira abaixo sem freio, um carro sem freio. Eu comi um pão com doce, por exemplo, ele vai chegar muito rápido em forma de glicose. E aí, a nossa insulina, que está lá no pâncreas, que é o hormônio, ela fala assim, olha, a insulina vai lá na corrente sanguínea pegar aquela que está chegando muita glicose. E a insulina vem com tudo, ela vem com balde, porque ela entende que está chegando muita glicose. E aí, o que vai acontecer? Essa insulina, ela tira aquela glicose dali, mas fica sobrando na minha corrente sanguínea, porque vem em excesso. E essa insulina vai me dar mais fome, mais ansiosidade, mais gordura na região abdominal, mais cansaço, mais fadiga e aquela fome excessível. Eu como, quero mais. Quando chegar no meio da manhã, você vai estar com mais fome, almoço, tarde, à noite, comendo um boi, e aí você se perde ao longo do dia. Agora, quando eu inverto isso, eu acordo de manhã e como um carboidrato. Digamos que eu comi o mesmo pão, mas eu associei com uma proteína aí. Quando eu associo com uma proteína, ou com uma fibra, ou com uma fonte de gordura, vamos dar um exemplo, um pão com ovo, um omelete, ovos mexidos com uma fruta e uma fibra. Eu inverti o processo. Eu estou colocando proteína ligada com esse carboidrato. O que vai acontecer? O carboidrato, ele vai chegar na minha corrente sanguínea em forma de glicose, só que ele está chegando devagar. É como se tivesse de freio de mão puxado. Eu estou numa descida, só que eu estou com freio. Então, eu deixo devagar, o meu pâncreas, ele entende que está chegando glicose, mas ele fala para a insulina. Insulina está chegando muito devagar, pole com calma, sem pressa, leva pouquinha insulina, porque está chegando tudo muito devagar. A insulina vem devagar, tira o que é para tirar, e vai mantendo o equilíbrio no meu dia a dia. Então, eu vou comendo, eu vou ficando mais saciada, eu vou comendo menos. E aí, eu vou regulando o meu dia a dia. Então, quando a gente pensa em fome e ansiosidade, eu preciso melhorar, desde o acordar até o dormir, com as minhas escolhas. Colocando carboidratos, mais carboidratos, que eu possa estar jogando uma fibra, uma fonte de gordura, para que eu não libere excessiva insulina. Então, quando a gente come arroz, pão, massa, doce, frutas, sucos de fruta, existe diferença. Por exemplo, num suco de fruta, se eu estou comendo uma laranja, ali ela tem bagaço, ela tem fibras. Ao passo, se eu fizer um suco de laranja, eu vou estar isolando tudo isso, tirando o que está me deixando de freio de mão puxado, e colocando só o suco. Então, é só glicose chegando. Então, eu vou ter mais fome. Então, não significa que o suco de laranja, o suco de uva, não seja um alimento saudável. Eles são super saudáveis. Porém, se eu quero emagrecer, eu preciso estancar isso, para que eu não estimule excessiva insulina, para que eu não tenha mais fome. Então, é muito melhor eu comer a fruta do que o suco. E sempre estar adicionando nas minhas frutas uma fibra, uma aveia, uma linhaça, uma chia, ou comer com uma castanha, nozes, amêndoa, para estar de freio de mão puxado aquele carboidrato. Aí, eu vou ficando mais saciado, eu vou ficando melhor. Quando eu tomo álcool, por exemplo, o álcool é açúcar na aveia. Então, eu vou estar liberando muita insulina. E assim vai. Então, eu trocar os meus carboidratos por carboidratos bons, que tem um baixo índice glicêmico. Então, a gente pode pensar aí nas frutas. Nas frutas, por exemplo, morango, frutas vermelhas, melão. Vamos pensar aí no abacaxi. Vamos pensar na pera, na maçã, no kiwi, no abacate. Que são frutas que vão ter um baixo índice glicêmico melhor comparado com as outras. Quando eu quiser comer as outras frutas, eu posso estar adicionando aí fibras, castanha, uma fonte de gordura junto. E aí, vai bloqueando esse excesso para que eu não tenha essa fome. Assim como a gente pode estar pensando nas batatas, no inhame, que é excelente. No arroz amanhecido, um arroz de um dia anterior, é melhor um índice glicêmico mais baixo do que um arroz do dia, fresquinho, quentinho. Eu vou ter um índice glicêmico maior. Então, armar essas estratégias para estar colocando no meu dia a dia, desde o café da manhã até o jantar. Jogando sempre o carboidrato, que eu falei para vocês, associado aí com uma proteína, associado com uma fonte de gordura, associado com uma fibra. E aí, eu vou tendo aí um equilíbrio no meu dia a dia para que eu fique bem e tire aquela compulsão, aquela ansiosidade do meu dia a dia. Até quando eu vá em uma festa, em um evento, eu saiba escolher no meu dia a dia o que eu estou comendo. E aí, eu tenho uma... Tendo uma compreensão disso, eu consigo comer bem nos lugares que eu estiver, comer com qualidade, experimentar de tudo, mas com sabedoria, sabendo jogar as coisas certas no meu prato. E com isso, eu tenho mais saciedade, menos gordura, mais energia, vou saber mais as escolhas e vai ajudar no meu emagrecimento. Ficam essas dicas para vocês aí, então. E me contem aí se vocês têm mais alguma dúvida, que querem me mandar, me manda, para a gente estar aí ajudando você a melhorar, a passar bem por essa fase, por essa nova fase aí da minha pausa. Beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!